Olá, boa noite gente, tudo bem? Eu fiquei sabendo de uma situação um pouco chata, um pouco constrangedora postaram minha foto no site e tá no Facebook, Instagram de que eu sou marido de uma vendedora, de uma mulher lá no Limóvel vou ver essa confusão hoje e postar na minha foto eu quero deixar bem claro que eu tô com consciência tranquila até porque nem de xoxota eu gosto, gosto de pirota sou gay, sou homossexual, sou viário, enfim eu cuido da minha mãe